Que é lindíssima! Olhem pra ela! Oh, tão bonita! Essa vai ter muitos namorados! Onde é que tá aqui o pai da Mariana? Da Liliana, da Liliana! Vem, moleque, ela começou a pôr os torres à porta! Palmas para a Liliana! E agora temos a Mariana! Uma salva de pálmula! O pai da Mariana também tem que pôr, que esta rapariga tá lindíssima! Olha, eu não tenho que puxar, tá? Eu não tenho que puxar, tá? Eu tenho que puxar! 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 Palmas para a Mariana! Eu tenho que pedir a esta rapariga! Olha para que estu liso! Mas vais pessoal! Estamos a lhes todos! Está tudo mordo! Vai animar! A sequerinha temos o DJ da五! Vá! Palminha! Aplausos Uma salva de palmas para estas raparigas Meninas, gostaria que desfilassem só mais uma vez porque vocês estão lindíssimas É para agradecer as pessoas, é para as pessoas se entretenem Obrigada mais uma vez Uma salva de palmas e a resposta Um abraço Aplausos Um abraço Tenho que vir agora, os amaneu também, bom! E tá feito minhas da costa na ata, ganhos da periga! Começam as famas pra elas! Vem pessoal, chegámos ao fim de mais um desfile, espero que tenham gostado! A comissão de festas quer agradecer a todas as pessoas pela presença, sem vossa investidura que era possível. Queríamos também agradecer a todas as pessoas que colaboraram, emprestando-nos roupa e adessórios de pessoas que já morreram.